Aí vale esse preço aqui, né? Ele tá sem preço. Hã? Esse aqui eu acho que tava R$ 9,90 ali também o preço dele, esse aqui. Esse aqui mesmo. Peguei. Olha como é que tu sai da loja. Com a porra na mão, uma nota, ninguém sabe se é de outra loja nem nada. Vou embora da casa da loja. Foda-se. Prepare-se para uma ridícula burocracia das casas de Bahia. Vocês viram lá o papo também do vendedor. Ah, de repente o preço tá errado e tudo. Opa, preço errado não. Esse papelzinho aqui na minha mão. Esse eu já fiz de trouxa, como diz o Kiko. A mim não. Fala, galera do canal Sol da Pixel Games e Recorações. Mais um vídeo de varejista pra vocês. Utilidade pública. Hoje é dia de invadir as casas de Bahia, galera. Eu fiquei sabendo aí por alguns rumores que a casa de Bahia também tá fazendo um bota fora de games. Botando games aí até 5, 10 reais de repente. Corre na sua cidade pra dar uma olhada se isso é verídico, tá? Eu já fico aqui esperando os comentários da galera que com certeza pode ver esse vídeo. Vai dar uma sondada, vai dar uma pesquisada. Eu tô aqui, ó. Estacionei o carro exatamente em frente às casas de Bahia. Tô na rua já aqui. Prontinho pra fazer esse conteúdo pra vocês. Deixa o like pra ajudar no trabalho do canal. Compartilha e se inscreva. Eu não curto muito essa loja por causa da burocracia dela nos processos de pagamento. Eu acho que demora um bocado. Mas mesmo assim a gente vai lá pra ver se tem game barato, se tem alguma coisa perdida. De repente você tem algum brinquedo interessante. Beleza? Já deixou o like aí? Então eu vou dar um corte. Vem comigo, galera. Vambora! E é isso, meus amigos do canal Saudapixel. Cheguei aqui na loja, tá? Eu tive que editar o áudio, mas eu quero que vocês prestem atenção que a gente já achou coisa interessante aqui, ó. Jogos de R$ 9,90, joguinhos de Playstation 4, Xbox One. Me parece ser um final de carreira aqui pras casas de Bahia com relação a games. Olha aqui, ó. Temos aqui Lego, Marvel, FIFA, um PES, aqui um Spider-Man. Tem outro precinho lá no fundo que eu vou procurar ver pra tentar ver que jogo é aquele também de R$ 9,90. Vocês estão vendo aqui que tem pouca coisa, mas já tem alguma coisa pra gente tirar de bom. Ó, R$ 9,90 ali me parece ser o PES. Tive que editar aqui por causa da música que estava alta aqui na loja no dia de sábado, né? Prestem bastante atenção porque a partir do próximo take a coisa vai ficar bem interessante com o áudio real. Olha só, galera. Ó, o amigo tá mostrando aqui pra mim, ó. Vingadores do Lego. Esse tem o valor dele aí, ó. A R$ 29,90. Tem que dar uma olhada depois ali no computador. R$ 29,90. Eu posso ter que ele é mais barato, né, que isso? Eu acho que era o mais barato, entendeu? Não, eu não entendi. Vocês aí entenderam? Aí vale esse preço aqui, né? Ele tá sem preço? Hã? Ele tá sem preço? Hã? Ele tá sem preço? Aí eu posso te botar pra valer esse. Não, é aqui, ó. Aquele é o mesmo, né? Vem pra casa e vai pra casa. O que é aquele? Esse aqui, ó. É o mesmo. É o bate, velho. É o mesmo. Esse é esse. E aquele futebol ali também, ó. Fazendo um favor. Pá, 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 pá. Futebol de... Aquele futebolzinho de R$ 9,90. Não, esse aí eu vou... Alguma coisa eu vou levar daí também. Nesses R$ 29,90 aí. Porra, falei que ia levar. Tá um cara guardando um bagulho incrível. Esses dois futebol também. Ele tem Xbox também? Tem, tem tudo. Ah, então... Ele queima, maluco. Vem de logo e fica quieto. Vamos levar uns dois Xbox de futebol baratinho aí. Esse aqui é o Spider-Man. Tá aqui pra você por R$ 9,99. Vai no milhão, beleza? Sábado de oferta, Esquena Casa de Maria. Tem uma boa... Esse aqui é o FIFA aí. R$ 9,99. É o preço, hein? É o FIFA. Esse aqui eu acho que tava R$ 9,90 ali também o preço dele. Esse aqui. Vê se não é. Não, mas o telefone tem aqui. Isso. Arrematar essa liquidação aí. Oi? É o PES 20. É esse aqui mesmo. Vou levar esse e esse pra ele e aquele de R$ 29,90. Tá bom? Esses dois R$ 29,90. Isso, amiga. É isso. Ó. É o PS4. É o PS4. Isso aí tem. Isso. Tem os aparelhos, tem tudo lá. Esse. E esse R$ 9,90 aqui. Olha, gente, tem promoção de... É, galera do canal Saudapixel. Vamos nós lá no estoque? Deixa o like aí. A gente sempre caçando, varejista. Tem que olhar, galera. Utilidade pública pra vocês. Vou pegar meus joguinhos aqui. Tamo junto. Descendo aqui. O mal dessa loja aqui é esse, cara. Uma burocracia absurda, tá? Aí você tem que vir aqui numa fila, que é a mesma fila do carnê, pra pagar um negócio à vista. Um dinheiro sai com um monte de papel. A menina fala que um tem que ser entregue lá no estoque, aqui que eu tô no segundo andar. E os outros aqui que estão na vitrine, na verdade, tá tudo na vitrine. Enfim, uma bagunça. Depois a gente fala sobre essa burocracia chata lá no carro que as Casas Bahia, infelizmente, tem. Tamo junto. Peguei. Olha como é que tu sai da loja. Com a porra na mão. Uma nota, ninguém sabe se é de outra loja nem nada. Vou embora da casa da loja. Foda-se. Olha o caraculo me olhando. Sacanagem. Sai da porra aqui. Foda-se. Vamos entrar no carro. E é isso aí, meus amigos do canal Saudapixel. Caçada teve, tá? Caçada de varejista rolou. Vocês viram os preços. Fiquem ligados nas Casas Bahia, tá? Nos lugares onde você mora aí no seu estado. Não sei como é que tá a situação das Casas Bahia. Mas aqui, né? Pelo jeito é real, galera. Tá rolando um bota-fora de games. Eu pude aproveitar um pouco. Vocês viram lá. Vamos lá, Fabão. Escruminhado. O que é que tu trouxe aí? Saudapixel Games e Recordações trazendo, primeiramente, né? Utilidade pública pra vocês. Não deixo vocês sem as boas, né? O que tá rolando. O que é que pode ter. A gente tá sempre numa loja, na outra. Olha aqui, ó. Acabei trazendo este FIFA Soccer aqui, 20, lacrado de Xbox. 9,90, gente. 9,90. Ah, futebol 2020, gente. 9,90. Tu toma o quê? Uma cervejinha? Toma aí uma coca? Cara, 9,90. O outro aqui, mesma coisa, ó. O PES 2020, da época que era PES ainda. Nem era e-futebol ainda, né? Na verdade, esse aqui era... Eu acho que tinha já um lance de e-futebol sim, que o papel tá aqui na frente. Mas, pô, 9,90. Lacrado. Será que vale a pena? Será que não vale? Quero que vocês comentem aí, né? Vamos pensar no preço aqui. O mais carinho, mas 29,90. Isso aqui tu compra o quê? Um óculosinho? Uma besteirinha na rua? Se vai embora num lanche aí de McDonald's, 29,90 aqui. Eu vou ficar com esse Lego Vingadores aqui do PlayStation 4. 29,90. Agora, vamos falar sobre a parte chata. Se comprar nas Casas Bahia. Cara, uma burocracia... Eu que não sou bobo nem nada, né? Uma burocracia absurda, galera. A menina ali já podia, a vendedora... Agora, crítica mesmo, tá? Sobre a loja, com relação à loja. A vendedora já poderia ter pego ali, passado uma máquina de cartão, ou aceitar o meu dinheiro, tirado a nota ali mesmo, me dado os jogos da vitrine, que eram os jogos, os últimos. Não, uma burocracia danada. Sobe pra poder dar baixa e te manda pra um caixa, que é junto com um caixa que faz carne, que é uma burocracia danada. Você fica numa fila pra pegar dois, três joguinhos. Se fosse um, jogo de 9,90. Mas, quem tem paciência, vai lá, que pode ser que aí na sua cidade vai encontrar alguma coisa. Mas, prepare-se para uma ridícula burocracia das casas de Bahia, que até hoje é assim, um processo lento, né? Que, de repente, até atrapalha nas vendas finais, final do dia. Enfim, a gente não pode fazer nada, né? É um pouco de paciência pra poder trazer os jogos. Eu que não sou bom nem nada, vocês viram lá o papo também do vendedor. Ah, de repente, o preço tá errado. E tudo, opa, preço errado não. Tá aqui, já segurei logo, esse papelzinho aqui na minha mão, com o preço de um dos jogos, 9,90. Aposto que pensou, esse eu já fiz de trouxa, como diz o Kiko, né? A mim, não. Já tô com o papel aqui na mão pra garantir o preço que eu estou vendo. O negócio já pode ser que seja mais caro. Não, senhor. Tô vendo 9,90. Vocês viram lá quando eu botei o áudio em tempo real do vídeo. Então, tivemos aqui um pouco de burocracia pra trazer três jogos, mas, no final, uma caçada de varejista. Gastei aqui 30, 40, 50 reais. Olha a quantidade de papel. Olha isso. É papel pra ir lá no... Ó, no estoque. É nota pra tirar. Absurdo isso aqui. Casa de Bahia. Alô, Casa de Bahia. Vão melhorar esses processos aí, né? Essa burocracia pra sair com a mercadoria. Enfim, mais um vídeo pra vocês. Ai, perdi até o fôlego, galera. Por isso que eu tô até tomando aqui o meu matezinho. Vocês curtem o matezinho, o Guaranatural? Às vezes, pra refrescar é bom, né? Hoje eu não posso tomar aquela cervejinha que ainda tô trabalhando um pouquinho aqui pelo bairro que eu estou, do Meia. Enfim, deixa o like pra ajudar no trabalho do canal. Já tô suando. Compartilhe, se inscreva em só o da Pixel Games e Recordações. Tá? Não deixe de comentar, deixar um like, que é super importante pra engajar o vídeo. Esse vídeo subir, caralho demais. Assim como foi um sucesso último das lojas americanas. Tá? Por mais vídeos como esse, vou estar sempre trazendo pra vocês uma caçada de varejista. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.